Você já imaginou quantos pertences curiosos a equipe do Achados e Perdidos já encontrou nesses anos no Clube Curitibano? Veja só! Ana, olha só! A Gislaine trabalha aqui há 10 anos, aqui no departamento de Achados e Perdidos. E ela já encontrou muitas coisas bizarras que ela vai contar pra gente agora. Gislaine, a gente viu ali dentro que tem óculos de natação, roupas íntimas, biquíni, toucas, raquetes, mas vocês já acharam muitas coisas engraçadas também. Conta pra gente! Com certeza! Bom, sempre estamos recebendo coisas diferentes e assim, de vez em quando acontece. Então, assim, nós já recebemos dentadura, já recebemos aparelho de dente, bombinha pra asma, muletas, recebemos andador de idoso. Então, assim, são bastante coisas assim, bem variadas. Carrinhos de bebês também, que os pais esquecem, mas retornam e buscam. São coisas bem diferentes mesmo. A gente viu uma quantidade significativa ali dentro do departamento, tem bastante coisa que o pessoal não vem buscar. Como que funciona? Eles trazem pra cá, quem acha traz pra cá e aí vocês embalam. Como que é esse processo? É isso, nós recebemos, tem associados e funcionários principalmente que encontram e trazem aqui pro departamento. Então, assim, de início nós recebemos, colocamos no pacote junto com a fichinha de recebido e colocamos no livro, que tem um livro de entrada, né, pra que possamos, pra ficar mais fácil até mesmo pra identificar. Porque às vezes o sócio não lembra o dia ou se lembra o dia, não lembra o que é exato. Então, fica mais fácil, menos complicado. E tudo é separado, né, e tudo é separado, é assim, pra não ficar muito, ah, é biquíni, é isso, é tudo junto. Então, a gente separa tudo certinho. Qual que é a quantidade de, tem algum objeto que vocês recebem mais, assim, que tem muita coisa? Tem, bastante. É sunga, é maiô, nós recebemos bastante. É moletom também, é bastante. Tem, também, óculos de natação, touca de natação, luvas de musculação. Então, essas coisas pequenas, assim, vem bastante pra gente. E aí, depois que o pessoal entrega, você tava comentando que ainda tem 30 dias pra retirar. Então, vamos reforçar essa dica pro pessoal que, de repente, perdeu e nem sabe que no clube tem o achados e perdidos e o objeto pode estar aqui, né? Reforça mais uma vez pra gente. Então, assim, o associado que perder, se possível, assim, logo que perder, é passar aqui no achados e perdidos, porque muitas vezes demoram pra vir e o que acontece de ir pra doação, que fica 30 dias aqui. Ou então, às vezes, demoram muito pra vir e daí não lembram a data e é complicado porque é muita coisa que vem pra gente. Então, assim, perdeu, já passa, tira um tempinho, cinco minutos pra vir aqui, porque é mais fácil, sabe? Do que você ficar esperando, passando tempo, pra daí você vir. E aqui, a gente tá sempre aqui, sempre disponível pra poder ajudar o associado no que for possível. Nós sempre recebemos tudo que é perdido no clube, nós recebemos, guardamos com carinho, deixamos sempre bem arrumadinho, guardadinho. E pros sócios mesmos verem que aqui tem, que a gente é organizado e que a gente quer ajudar e não prejudicar o associado. A salinha dos objetos é muito organizada. Todas as características são anotadas. Depois, eles são guardados em sacos plásticos e divididos em caixas, o que facilita a procura. Passados 30 dias de permanência no departamento, quem não retirar, segue para a doação. Olha que flagra que a gente acabou de pegar aqui, dentro do departamento de achados e perdidos. A Dulce, tava comentando que ela é um pouco esquecida. E ela sempre recorre ao achados e perdidos pra poder achar suas coisas. Dessa vez, ela perdeu um cinto que faz parte do seu relógio. É isso, Dulce? É de um frequencímetro ou frequenciômetro, não sei o nome certo, que é pra você verificar os batimentos cardíacos enquanto faz exercício. E você já me disse que já perdeu outras coisas, né? Perdi outras coisas, já perdi essa peça outra vez. Recorri aqui ao departamento e encontrei. E agora pela segunda vez. E já peças de roupa, acessórios que a gente acaba esquecendo no clube. Sempre que eu venho aqui, eu tenho um retorno. Acho que é sorte minha. Pois é, a gente acabou de fazer imagens do achados e perdidos ali dentro e a quantidade de coisa que tem guardada lá. Você comentou que sempre vem. Passa o recado pra galera, pro pessoal vir procurar aqui. Exatamente, essa é a minha dica. Que quando você notar que perdeu alguma coisa ou esqueceu aqui no clube, dá uma passadinha aqui e vê. Existem pessoas honestas ainda que retornam as coisas e o lugar pra procurar é no achados e perdidos. Eu tenho muita sorte, até hoje tive sorte e fica a dica. Adorei os objetos curiosos. E o Curitibano em Pauta dessa semana termina por aqui. Mas semana que vem tem mais e eu espero você. Tchau, tchau. 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 Tchau.